Aí galera, o Matuto aqui no meio do gadão Matuto teve que enfrentar o touro hoje, porque o touro estava no meu caminho, aí teve que enfrentar o bicho estava no meu caminho aqui, falei, não, aqui é Matuto macho não correio de touro não, precisando passar os bichos na frente os dois guzeirar ali, guzeirar mesmo os dois hoje deu para ver bem, olha o touro, que show de bola olha o bichão, não faz nada, não pode ficar sossegado, que eles não fazem nada eu ia ter que passar, ele estava na minha frente, fui obrigado a enfrentar ele hoje eu ia ter que voltar, dar uma volta, ele não queria, falei, não, vou passar por aqui mesmo venha para cá Silvana, é para baixo, é onde tu vai indo minha irmã está se pelando de medo lá a pessoa quando tem medo não adianta, é duro não faz nada, eles não fazem nada olha os bezerros, que bonito é, eu falei que você não faz nada, cara, você chato eu queria ver aquela vaca aqui queria ver aquela vaca aqui para lá, rapaz você também está perdendo respeito eu queria ver aquela vaca que estava para criar ela não está aqui no meio das outras uma vaca bem amoljada para criar mas ela não está aqui no meio das outras não sempre tem uns novos agora esse aqui não tinha aqui lá também não tinha ela está comprando gado ô cheirosinho cheirosinho ô cheirosinho cheirosinho acorda cheirosinho incrível gente, como esse aqui ele não é brabo igual o outro eu acho que por causa de ser a gente conversar com ele, dele pequeno, né eu acho que ele já tentou é